Aí o Marcão falou o seguinte, professora Mônica, você já é veterana na carreira policial. Pergunto, atualmente o que você, pensando nos seus alunos, explana sobre o conteúdo? Nossa, a Genelisa é do Ipiranga. As margens plácidas, 42 anos estão, parabéns, tá nova. Parabéns, parabéns. Juíza aí, vambora, é isso. Parabéns. Eu evito trazer o meu dia a dia na polícia para os materiais e para as aulas. Eu evito por quê? Porque não são todos vocês que estão focados em carreiras policiais. Então, eu evito. O artigo que eu adoro usar como exemplo, o 121, matar alguém. Pronto, ali dá para exemplificar muita coisa. É um ou outro instituto que a gente vai ter que usar um outro artigo para ficar mais claro. Mas eu evito, mas eu evito. Porque não são todos que estão focados em carreiras policiais, né? Pois é, não, sim. Tem o pessoal aí que vem para a SAP, tem o pessoal que vem para tribunais, para TJ. Então, eu evito, eu evito. Mas tem horas que eles mesmos pedem. Eles falam, mas e aí? É, né? Ah, mas e aí? Principalmente quando eu posto alguma coisa, eu não senti ainda como isso vai acontecer com o material referente à Lei Maria da Penha. Mas quando eu posto alguma coisa referente à Lei Maria da Penha, professora, mas você já trabalhou com a Maria da Penha? Eu falo, já, já trabalhei em DDM, na primeira e na quarta. Ah, mas como é que era? Mas como é que foi? Conta um caso. Mas é assim mesmo? As mulheres vão na delegacia? Então, assim, surge muita curiosidade. Muita curiosidade, não é nem dúvida. É muita curiosidade, muita vontade de saber. E aí eu acho que isso vai ficar mais evidente quando a gente entrar em Lei Maria da Penha. Aí não vai ter como fugir. Eu acho que não vai ter como fugir. As pessoas têm muita curiosidade de saber o dia a dia de uma DDM. Porque o que passa, mais uma vez, repito, aquilo que a gente vê na televisão não é o que acontece dentro da delegacia. Não é? Não é, não é. Primeiro que lá está cortado, está editado, está da maneira que o editor acha que tem que ser falado, da maneira que a população entenda, ao entendimento que eles acham corretos. Exatamente. É muito complicado isso. Você entendeu? É muito sensacionalismo, né? É, então. Muito sensacionalismo. Os crimes acontecem? Acontecem. Tem crimes que chocam, que causam o impacto? Claro que tem. Mas não é só isso. Tem muita coisa legal também que acontece dentro de uma DDM. Só que isso não dá matéria, isso não dá manchete de jornal, isso a gente não vê por aí. E, assim, foi uma experiência muito bacana na DDM.